Oi galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verônica e hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu não gosto do Uruguai. Número 1, o valor das coisas. Bom, Uruguai é um país um pouco caro, principalmente Montevidéu. Aqui é caro a alimentação e o aluguel. Montevidéu foi uma cidade reconhecida como a mais cara da América do Sul e realmente é isso mesmo. Aqui para que você venha alugar um apartamento, difícil você alugar um apartamento sozinho porque o valor do aluguel é muito alto e os salários que as pessoas ganham aqui não dá para você alugar um apartamento sozinho, pagar as suas contas, comprar as suas coisas. Então aqui a questão dos valores, preço de tudo é um ponto negativo. Número 2, os bancos. Aqui os bancos no Uruguai, eles deixam muito a desejar com respeito a serviços. Às vezes, já aconteceu várias vezes de que você faz uma compra e o banco ele multiplica essa compra como se você tivesse feito duas vezes. Aí simplesmente você liga para eles e eles falam que não sabem como resolver, que não tem a solução para você, você vai ter que esperar e é uma burocracia gigante para resolver o problema que é do banco. Então assim, os serviços do banco, seja Itaú, Santander, qualquer um, é muito, muito ruim. E é um ponto bem negativo, até porque se você tem algum problema com sua conta, é somente ligar e eles vão te falar que não podem fazer nada além do que o sistema mostra para eles. Então você pode ficar esperando 3, 4 dias com problema na sua conta, sem solução nenhuma. Número 3, os serviços. Na verdade, aqui em Montevideo, vou falar especificamente de Montevideo, que é onde eu vejo que tem mais problemas com isso, é a questão das lojas. Quando você vai ser atendido por alguém, é muito difícil você achar algum vendedor, alguém que venha te atender de um jeito um pouco pelo menos simpático. Eu acho que aqui as pessoas são muito sérias, te tratam um pouco mal também, muitas vezes, ou simplesmente nem te tratam. Você entra na loja, ninguém está nem aí com você e é isso. Então assim, o atendimento de lojas aqui, o 99% deixa muito a desejar. Então quando você vier visitar aqui o Uruguai, principalmente Montevideo, não fique surpreso com isso. Se você entrar numa loja e ninguém te falar nada, ninguém estiver nem aí com você, lamentavelmente é normal. Não esqueçam, se vocês estão gostando desse vídeo, deem o seu like e comentem aqui embaixo qual é o seu ponto de vista, o que você acha sobre os pontos negativos do Uruguai. Número 4, a saúde. A saúde há muito tempo atrás, ela era boa. Hoje em dia, realmente, ela deixa muito a desejar. Mesmo que você venha estar pagando um plano de saúde particular e tudo, o atendimento não é bom, as esperas também são muito longas. Então mesmo que você precise de marcar um médico para agora, já nesse momento, porque você está passando mal ou alguma coisa assim, você tem um atendimento na emergência, mas ela não é muito boa. E se você precisar marcar alguma especialista, com certeza vai esperar 2, 3, 4 meses para ter algum atendimento. Então a saúde realmente está baixando bastante a qualidade dela e o atendimento é bastante ruim em todo quanto é lugar, seja o público ou o particular. O número 5 e não menos importante é que o Uruguai tem somente um aeroporto. Na verdade, ele tem o aeroporto de Carrasco, aqui em Montevideo, e o de Punta de Leste, tá? Que ele funciona, mas não como o de Carrasco. Então o país inteiro, ele se concentra aqui em Montevideo. Se você mora a 500 quilômetros daqui, você, no seu lugar, no seu departamento, no seu estado, você não tem um aeroporto. Você precisa viajar 5, 6, 7 horas até chegar aqui na capital e poder viajar de avião aonde você quiser. Então pra mim esse é um ponto completamente negativo, que ainda acontece aqui no Uruguai, que tudo está concentrado na capital. E isso faz com que as pessoas do interior do país, de outros estados, departamentos, como é chamado aqui no Uruguai, venham ter essa dificuldade, tanto de saúde também, porque às vezes quando precisam de alguma cirurgia que venha a ser um pouco mais complicada, tem que viajar pra cá, um atendimento mais complicado, tem que viajar pra cá. E a questão dos aeroportos é uma coisa bem ruim, sabe? É uma coisa que poderia existir em outros departamentos ainda. Tiveram falando sobre isso, que iam habilitar aeroportos de outros estados, mas até agora isso não aconteceu. Antes de acabar esse vídeo, eu queria falar pra vocês que esse é o meu ponto de vista, com respeito ao meu país. Tá? Então assim, eu tô falando do meu país porque às vezes tem alguns comentários, alguns uruguaios aqui que ficam chateados quando a gente fala os pontos negativos do país. E todo país tem o seu ponto positivo, o Uruguai tem muitos, com certeza tem muito mais ponto positivo que negativo, mas ele também tem os seus pontos que não são bons. Então é sobre isso que eu estou falando aqui agora. Então assim, antes que coloque nos comentários, volta pro seu país, se você não gostar do Uruguai, lamento, eu já estou no meu país, não tenho pra onde voltar, tá? Então assim, não é que o Uruguai seja todo ruim, mas ele tem pontos negativos, como qualquer país. E é legal que vocês também venham conhecer esse lado, e não somente as coisas lindas que o país oferece. Esse vídeo curtinho e objetivo vai ficando por aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!